Olá seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Pode ser que a DC não ande muito bem com suas produções aí cinematográficas, ok, eu admiro. Porém, o mesmo não tem acontecido com suas séries que cada vez conquistam mais fãs e garantem novas temporadas. Por isso, no vídeo de hoje o Parada Obrigatória traz três séries da DC que estão no catálogo da Netflix pra você dar uma chance pro estúdio. Agora vai! Ao longo dos seus 80 anos, Batman tem muita história pra contar. E não é só o herói, mas todo o seu universo acabou criando forças além do Homem-Murcego. Não por menos que em 2014 foi lançado a série Gotham. Os episódios começam quando James Gordon acaba de ser promovido a detetive da polícia da cidade. E adivinha qual é um dos seus primeiros casos a ser solucionado? Isso mesmo! Um misterioso assassinato dos bilionários Thomas Wayne e Martha Wayne. Com o compromisso de solucionar o caso a Bruce Wayne, o Gordon começa a ver que a cidade possui mais mistérios do que ele imaginava. Ao longo de suas cinco temporadas, nós podemos conferir a origem de vários vilões icônicos do herói, como o Charada, o Pinguim, Mulher-Gato, Era Venenosa e, é claro, o Coringa. Ah, e vale lembrar que a brasileira Morena Bacardi faz parte do elenco. Falando em Batman, seu parceiro também ganhou uma série para chamar de sua? Titãs, a série baseada nas HQs dos jovens titãs, conta a história de Dick Grayson, ex-parceiro do Cavaleiro das Trevas, mais conhecido como Robin, que está buscando sua independência. Seu caminho acaba se cruzando ao de outros jovens e eles precisam se unir para combater uma conspiração que tem a intenção de trazer o inferno para a Terra. Os outros jovens são Ravenna, uma empata que possui uma força obscura, Estelar, uma alienígena afetada por amnésia, e Mutant, um metamorfo capaz de transformar no que você pode imaginar. A primeira temporada já está completa lá na Netflix, e os episódios da segunda começaram a ser exibidos recentemente lá nos Estados Unidos. O ABC vai além dos personagens conhecidos e às vezes busca algo diferente. Foi o que aconteceu com o Raio Negro, que talvez seja menos conhecido aqui dessa lista, mas é uma ótima produção. Na série, Jefferson Peirce possui um poder sobre-humano de controlar a eletricidade. Após vários anos defendendo sua cidade como vigilante mascarado Raio Negro, Jefferson decidiu abandonar o manto e se dedicar à sua família. Quase uma década depois, agora diretor de uma escola, ele se vê obrigado a retornar aos seus dias de herói, quando uma gangue local começa a espalhar o crime e a corrupção novamente em sua comunidade. Duas temporadas completinhas já estão no catálogo, e a terceira começa a ser exibida em breve lá nos Estados Unidos. Então é isso! Se você já assistiu alguma dessas séries, se você conhece outras, porque tem outras lá, tem Flash, Arrow, Supergirl, tem muita coisa boa na Netflix também, comenta aqui embaixo qual é a sua série da DC preferida. Não esquece também de se inscrever, compartilhar e também, para mais dicas e mais curiosidades e mais informações, acesse o paradoobligatórioacine.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijos e até lá! Tchau!